E olha vocês que gostam muito bem, mais um vídeo dessa vez gameplay de Cassiopeia pra vocês na midlane Cassiopeia, Kick de Conqueror, tá extremamente forte no mid, tá? Ela tem uma pressão muito pesada, principalmente ali no mid late game A gente vai de Conquistador, Presença de Espírito, Lenda, Tenacidade, Golpe de Misericórdia Na parte de Dominação vamos com Gosto de Sangue, Caça, Vorazna, As Três Menores, Duas de Força Adaptativa e Armadura Porque eu acho que eu tô contra uma Kiana, não tenho certeza ainda Eu vou de Teleporte, eu acho, mas talvez eu mude aqui, não sei Eu vou cortar a hora que vem game e a gente volta E começou o rapaz, nós vamos aqui de Corrupta e Trinket No caso, eu creio que a gente tá contra uma Aurelion Sol e a Kiana era bot lane Conclusão, eu vim com a runa de Armadura em vez de MR Então a gente vai ter uma desvantagem aí sobre a Aurelion Sol Que provavelmente veio com a runa de MR Mas enfim, não acho que seja uma lane com muito trade Eu acho que a gente pode ficar bem safe, bem tranquilo E focar nas trocas mais late game, teamfights e tudo mais Sempre tomando cuidado com o Gragas E é isso, velho, não vai ter muito segredo no game não A Kassuopé é um champion bastante late game Por conta de que ela não faz bota Então ela tem um item a mais Então no late game você tem a vantagem de ter um item a mais Que os outros carries Isso faz com que ela seja muito forte Você fala que o teammate dela numa teamfight é simplesmente devastador Tranquilo? Não esquece de deixar seu like se você é novo canal Não tá inscrito ainda Se inscreve aí, dá aquela forcinha pra gente E vamos que vamos Pera, isso aqui é uma Soraka Eu não tô entendendo mais nada do time deles, velho Eles tem uma Soraka top Ou será que é a Aurelion top Kiana mid mesmo? Será que é isso aqui? Zyra com Soraka bot? Pode ser isso, é verdade Esse Aurelion pode ser top lane Vivid Conqueror Não sei, não sei Tá muito flex pick Eu não consigo distinguir o que que é Vamos descobrir agora Acho que vai ser Kiana mid mesmo Agora que eu vi aquela Soraka eu dei uma bugada Ah não, é a Aurelion Meu Deus, velho Que time estranho dos caras Bom, a Aurelion sempre vai ter o push da wave E é isso Sai fora, Joe Lembrei que farmando o QE Você recupera toda a mana que você gastou pra usar o E, tá? Então é ótimo pra dar last hit Inclusive eu gosto bastante com a seu pé pra farmar Eu acho ela bem quebrada Tomem cuidado que ela gasta muita mana no QE Então você dá um engage de nível 2 no cara Às vezes nem sempre é interessante Ainda mais se você tiver de teleporte Você não ignite Que aí o cara vai ter sustain e você não Até agora farmamos a wave inteira Não erramos nenhum minion Tá bonito Ai, puta que pariu Eu fui olhar o TAB e perdi um Só porque eu falei É verdade, dá um pouquizinho só Fica de boa Eu gosto do E dela pra farmar Porque sai primeiro que auto-ataque Não sei onde que ele achou que ele ganhava troca de uma Cassiopeia Mas beleza Não se vai pra cima de uma Cassiopeia com o Conqueror A hora que o Conqueror proca E suas garrinhas saem pra cima do cara Você acaba curando muito Porque as garrinhas já tem uma cura Só pelo fato de você usar ela É isso Vou puxar essa wave não Tranquilo, lágrima da deus O cara financiou aqui pra gente Vou com uma pinkzinha Partiu Bom, ele deu TP Vamos ver se ele vai conseguir puxar rápido Acho que ele vai conseguir puxar rápido Na real Não, demorou bastante Não preciso dar TP não Isso vai ser bom Porque o que eu posso fazer aqui A gente vai maximizar o E, tá? O que eu vou fazer aqui Eu vou pra cima dele igual um idiota Pra tentar fazer ele base E aí a gente vai pra base E volta com o TP Pra fazer mais vantagem Sai daí Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui Ele gastou o F, velho Eu não prestei atenção Se ele gastou o Flash dele Ele veio igual um idiota pra cima De novo, brother Hum, ele tinha Flash ainda Ok, não tava contando com isso Tranquilo, eu já vou forçar o back dele Inclusive eu vou freezar essa wave aqui Pra fazer ele vir aqui Se a Aurélia nunca vai ganhar troca da gente Absolutamente nunca O Django dele está aqui Aquele abraço, rapaziada Dois beijos Adoro esse boneco, velho Eu adoro esse boneco Meu Deus do céu O nego não entendeu nada do que aconteceu Bom, como eu disse pra vocês Que a sua pele está muito forte Usem e abusem É isso Agora sim, a gente puxa isso aqui RapidX Nossa, catamos um Blue ainda, velho Delícia Bora de base Acabou o jogo, velho Só falo isso pra vocês 3-0 Nossa, a gente vai voltar com o capítulo perdido A gente vai estar full, mano O tempo inteiro Aquele abraço Tá, mano Gagas morreu Que isso? Tem uma Soraka É Soraka top, né? Calma, deixa eu mudar aqui Tem uma Soraka top com duas kills, mano Soraka top nem tá no meta mais O que tá acontecendo? Nem vi que ele puxou Eu trollei Me ouço Bom Tá aqui Como eu tô de Blue Vou abusar do meu push O máximo que eu conseguir Olha o Gagas ali Guardar o Gagas inteiro dele A gente já ganhou 3 stacks da nossa runa Da presença de espírito Então a gente já tá com uma quantia de mana Muito absurda pro tempo de game O que o Aurelion tá fazendo? Ele tá fazendo o Catalizador Ele vai pra Bastão das Eras Vou jogar bem agressivo aqui Porque, tipo Se o Gagas vier A gente mata o Gagas junto O Gagas vai jogar bem agressivo aqui Caralho, os caras morreram lá no bot? Que problema O Aurelion aprendeu a respeitar e vai jogar safe agora Vai mais vim pra cima igual um louco não Achando que ele foi base Barricadinha de graça pra gente Que isso? Os caras morreram de novo lá no bot O Gagas tá fazendo a festa É isso mesmo? Minha mid Já tá aqui Só vou pra base quando meu TP voltar Pra ser sincero Nada me tira daqui não Não ser um gank do Gagas que eu morra Daqui um minuto eu tô de Flash de novo E aí, Joe Caralho, o nego não para de morrer no bot O que tá acontecendo? Pelo menos mataram a Irelia lá em cima Tô com bem mais farm que o brother aqui no mid Nossas presas tão no nível máximo já Agora vai dar um dano da hora Essa ult, velho Eu não sei nem explicar minha sensação sobre isso Oh, meu Deus Que Hulk foi esse, velho Vai EZ, fecha o moleque, velho Caralho NA NA team, velho Perdi o AVE à toa Não tinha necessidade de perder isso aqui, não O que o Fiddle tá fazendo ali, velho Eu me pergunto Vem, família Ah, Sorakinha, não faz isso comigo não, Sorakinha Porra, velho Tô jogando solo game aqui, mano Suave, neutralizei o Gragas, velho Que eu tenho um gold absurdo Mas a Kiana também pegou um gold da hora em mim Fechamos o nosso Arcanjo Eu vou com uma Liandre Diretaço Direto e reto Pelo menos é o AVE que eu vou perder aqui, né Tristeza Ele vai pegar nível 9 nesse Minion Ah, não Não sei, tô bem na frente Mas vai catar barrigada pra caralho Drag ficou pra eles Drag das nuvens, inclusive, velho Queria muito ter pego esse drag Vou dar trabalho nesse game, hein, rapaziada Na moral Tamo com a presença do espírito nível máximo já 2.1k de mana Minha mana não acaba nunca É isso Fazer a galinha do brother Fiquei com medo porque o Aurelion tava vindo pra cá por algum motivo Achei um pouco estranho Esse Fiddle, velho Ele tem que ajudar a bot lane lá, mano A bot lane tá tendo muitos problemas Foda do Aurelion é que ele chega muito rápido na lane Mesmo matando ele Isso aqui é uma barricada Não Droga Ih, draginha Não tem nada aí não, velho Chora O bot lane tá tendo sérios problemas ali Esses caras tão usando droga, velho Só pode Morreu Pro poison Ah, a Soraka curou, velho Merda Essa curinha da Soraka tá salvando os moleque O maluco tá aqui, velho O que é que esse cara tá fazendo? Mer, morreu Ah, velho Hum, trash vai pegar Errou Sua torre foi destruída Suave, acho que mesmo meu time perdendo o olho eu consigo carregar isso aqui depois Sua equipe destruiu o ataque Esse cara tá muito safe Mano Que que é isso, velho Que varz é essa desse Igregas, mano? O cara tá querendo vir pra cima de mim mesmo? Ele tá tentando Mano, esse drag é nosso Na moral Meu Deus, era era Um flash ruim da Irelia Jogou mausão Tava na hora de ir base Tô com meu cajado do arcângel fechado Eu tenho um abraço de cera, filha, nossa. Vou bater nessa torre, vai. Vou acabar morrendo. Cara, eu tô zero visão aqui, isso é muito perigoso, olha lá. Esse tem Ward em tudo. Você tem um um mundo. Opa! Opa, opa, opa! Opa, opa, opa! 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 Você vai destruir a minha vida. Você vai destruir a minha vida. Você vai destruir a minha vida. O que os caras estão fazendo ali, meu deus do céu. Morri. Nossa! O dano que eu tomei da Qiyana, meu deus. Deu nem tempo de usar o abraço de Seraph. Só fui explodido. Ah, sabia que ia dar merda? O time deles é bom pra luta na jungle, não pode lutar assim. Tem que lutar mais aberto. Tem que lutar mais forte. Mas vai dar uma aberrófora. Não tem que lutar mais boa. Eu não sei. Eu vou lutar mais fortes. Teve super. Você vai se matar, meu amigo. Mas lutinha muito torta. O Fiddle deveria me dar esse Blue, na real. Esse Blue iria fazer um estrago. Principalmente por conta do CDR no veneno do Q. Bom, vou fazer no Galinha, a gente tá com muito farm. Não tem como pegar isso não. O boneco corre muito. Caramba, ela tá bem forte, nossa ela tá muito cuidada. Tem 9 kills. O cara tá mais cuidado aqui. Tomei o Smite na cara, velho. Ah, acerta esse Hulk, velho. Ih, vai morrer todo mundo. Posicionamento do Fiddle muito ruim. Nossa. Ai, que show de horrores, velho. Pô, meu time perde a luta mesmo, mesmo eu matando a Kiana, cara. Que isso, os caras tomaram um Ace, velho. Meh. Meh. Drag deles, mais um drag. Oceana ia ser muito bom se a gente pegasse. Muito mesmo, mas ficou pra eles. Quase que é o meu Rabadon Up. Ah, velho. É, eles tem muito CC lá no time deles. A Kiana vai vir me matar aqui, esse papo. Kiana tá minha. Ela vai entrar invisível tentar me catar. Cara, isso aqui é nível nosso. Partiu. Não vai dar pra dar uma cabeçada mesmo. Opa. Não, mano. Tiraram o maluco do meu negócio. Mata o cara. Aê. Nice, 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 nice. Deu muito bom. Só que a gente não conseguiu fazer o Arauto bater. O Sorraquinha se matou. Chorando vai ser comida pela Irelia. Nice Ace nosso. Sensacional, deu muito bom isso aqui. Fechamos o Rabadon. Agora sim vou pro meu Zonias. Pra não tomar esses engages idiotas da Kiana. Boa, levou a Melib. Tá, agora seria bom a Irelia ficar no split bot. E a gente faz o Baron bem rápido. A gente faz o Baron bem rápido. Cassiopeia tem essa vantagem, mano. Você faz o Baron voando. Ixi, a Kiana fez QSS por causa de mim, ó. QSS, Merk. O cara tá buildando só pra Cassiopeia. Que isso, velho. Medo ou respeito. Ah não, Fido. Ah, mano, de novo, velho. O cara fica sendo pego toda hora. Deram o cabo de Baron, não deram não? Caralho, não deram o cabo de Baron. Que bizarro. Vem aqui. 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 Cara, a gente tem que puxar o bot. Velho Erelha. Vem aqui. Vem aqui. O que foi lá? Senhor. Irelia, tem que ficar bot. Encontrar o seu ascent. O Dragas vai limpar as Visões ali. Falta quanto pra esse Aralto acabar. Aralto não Aronga. Não sei. Cachoeira, tem que ser perto. Mano, a gente faz isso aqui, velho Tem que esperar a Irelia puxar o bot Vamos depois stop, stop, stop Espera a Irelia chegar no bot e botar pressão lá e a gente faz isso aqui Ah, o Fido vai ser pego de novo Ah, não vale a pena ele ficar se matando, cara Porra, mano, eu quero fazer esse Battle Não, 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 não Cara, meu time tá muito perdido, Jesus Tô morto Mano, eu não tô entendendo essa galera se matando, velho Mano, a Irelia faz um regaço aí se ela jogar bem, mas Eles tem muito dano, não vai dar não Tinha que ter acertado esse dano Tá Jogou bem Matou Ela perdeu o quezinho? Hum, ela tá sem reset aqui, vai morrer Opa, nice Mandou muito Irelia, tá jogando muito bem O problema do que aconteceu aqui foi que o Fido, ele nascia e ia lá e se matava Ele nascia e ia lá e se matava, nascia e ia lá e se matava A gente nunca tinha o jungle pra fazer o barco E aí a gente perde pressão, né, de jogo Vou pegar esse blue aqui Eu tô quase indo pro split porque eu tô juntando com meu time e meu time tá fazendo muita merda, velho E aí a gente acaba pagando papo depois Vamos aproveitar que a Irelia tá puxando tudo, vamos pro bot Vixi, aí a Irelia emocionou, morreu E aí E aí E aí O que que a Irelia� Vamos ganhar já já Eu acho que o Gragas tá lá do outro lado esperando Mano, o Gragas não tá aqui? Não é possível, hein? Fechar meus zonas lá Cajado vazio agora, partiu Tô considerando fazer uma banche também pela quantia de CC que tem lá Banche de último item depois desse zonas, se o jogo durar até lá, vamo ver Caralho, wave de duas com a tapa no bot, que loucura Tem que levar esse Nib no mid, mano Valeu Valeu O que é isso? Tô muito inocente, cara. Damo de NiB. Free NiB pra gente. Nвоia Flach Néice... Acho que acabou o jogo, hein? Já vai finalizar isso aqui, hein. Vou dar um Flach agressivo na Kiana, porque... Ah, Kiana morreu lá no bot... Nuh Oh louco, não pegou em ninguém Quer dizer, até pegou né, mas não... Não rolou Acabou Nossa senhora Flashzinho do Gragas Fala, todo mundo tem F pra ou sair da minha jogada ou pra me matar É isso rapaziada, deixa o like, o favorito, feedback e nos comentários Se gostou não tá esquecendo, se inscreve aí, muito obrigado por tudo fãs aqui Um abraço pra trás e até mais